Um ano depois do pacto pelas crianças do Piauí, o que mudou? A gente está concluindo a reforma do lar da criança, Maria de Mão de Deus, que será entregue agora no final de maio. Toda a mobília também já foi contratada. A nossa carretinha da saúde, que já levou diversos atendimentos para as crianças de 0 a 6 anos nas áreas de hortomologia, odontologia e audiometria. E temos também o PEPAI, que é a ampliação do Programa Piauiense de Alcabetização na Idade Certa, capacitando os professores e gestores escolares para atenderem as crianças de 0 a 3 anos nas creches. Coordenado pela médica e primeira-dama do Estado, Isabel Fonteles, o Programa Pacto pelas Crianças elaborou o Plano Estadual da Primeira Infância, com a definição de metas para os próximos 10 anos, apoio integral às crianças piauienses. Nós queremos, inclusive, até o final do ano, entregar 41 kits creches para os municípios, como incentivo para a construção de novas creches. Para cuidar das crianças, é preciso, num primeiro momento, cuidar das mães. Grávidas dos 12 territórios de desenvolvimento receberam uma atenção especial do Governo do Estado em um ano, com direito a um pré-natal completo. Logo depois do nascimento, o atendimento a essa criança também continua, com a garantia de que vão tomar todas as vacinas do Cartão Nacional de Imunização. À medida que essa criança vai crescendo, o atendimento precisa também ser integral. E esse trabalho é feito com a Carretinha da Saúde, que percorreu os 12 territórios, levando principalmente atendimento oftalmológico e odontológico. Mais de 17 mil crianças foram beneficiadas. Entre os programas, o que alfabetiza na idade certa e realiza a formação continuada de gestores e professores da educação infantil, 200 creches foram beneficiadas no Estado. Na área de assistência social, a reforma e ampliação do Lar da Criança Maria João de Deus, com investimentos de 7 milhões de reais. O passo foi dado. Esse primeiro ano foi o primeiro passo. E acreditamos que a Assembleia Legislativa, junto com o Poder Executivo, vai estar cada vez mais preocupada em destinar recursos. Hoje a gente vai apresentar o plano estadual, a nossa proposta de plano estadual em defesa da primeira infância, que é um outro passo muito importante, porque nós teremos metas estabelecidas, e além disso, há o trabalho forte no orçamento. Na solenidade que marcou um ano do programa, compromisso reafirmado, desenvolver políticas públicas eficazes para a primeira infância. O governador Rafael Fonteles participou do evento. Queremos colocar isso como pauta primordial, independente do partido político, dos candidatos, é importante que os candidatos a prefeito e prefeita priorizem a primeira infância nos seus programas de governo. E, sem dúvida, a gente vai aprofundar a relação do Estado com os municípios em todas essas áreas que eu citei anteriormente.